Você acha que é assim? Fazer uma operação de nariz, fazer uma permuta com o cara? Mas você sabe quanto é que custa uma operação de nariz? Mateus, o que importa? Você acha que eu vou me meter em um hospital agora, cara? Não é hospital não, o cara vai fazer na casa dele. Na casa dele! E aí, pessoal? Mateus Costa aqui, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje. Eu não sei se vocês perceberam, mas agora o canal tá dando uma reformulada, um reformulamento total. Agora a gente tem vídeo toda quarta e todo sábado, às 11 horas da manhã. E essa semana foi uma correria de vídeo, hoje a gente tá gravando muita coisa legal. Agora meus pais estão participando mais também, não sei se vocês perceberam isso, né? Espero que vocês estejam gostando. Eu vou até perguntar pra eles aqui se eles estão curtindo participar. E aí, pai? Tá gostando de gravar os vídeos pro canal do YouTube? Não. Fala que sim, senão vai pegar mal aqui pra mim no negócio aqui. Vamos lá, de novo. E aí, pai? Tá gostando de gravar os vídeos pro YouTube? Tá, né? Tá adorando. Vamos ver com minha mãe agora. Mãe, tá gostando de gravar os vídeos aqui pro YouTube? Fala aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Tô tá. Não, não. Porra. Fala que tá, pessoal. Tá gostando... Mãe, tá gostando de gravar os vídeos pro YouTube? Sim. Aê. Bom, como vocês podem ver, tá todo mundo adorando gravar vídeo aqui em casa. Então vocês vão ficar agora com um compilado de várias pegadinhas que eu já fiz com meu pai. E quarta-feira que vem, voltamos aqui com um vídeo novo. Deixa seu like, se inscreve, comenta e ativa o sininho. Galera, eu vou trollar meu pai dizendo que um amigo meu acabou de se formar em medicina e quer fazer uma parceria comigo. Ele vai dar uma rinoplastia pro meu pai, que é uma cirurgia de redução do nariz. E eu vou divulgar o trabalho dele que tá começando agora. Vamos ver o que que meu pai vai achar desse presente. Pai, pode levantar aí rapidinho, só pra tirar umas fotos suas aqui? Rapidinho. Pode o que, Matheus? Dá um negócio meu aqui, surpresa aqui. Depois eu te falo. Não dá pra tirar daqui, não? Não, levanta aí rapidinho, só pra... Pô, caramba, não dá pra tirar. Dá rapidinho, pai. Só tirar foto aqui um segundo. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Assim. Isso. Dá um de frente aqui, assim. Tá tirando foto ou tá filmando? Não, tô tirando foto, peraí. Assim. Deixa uma de lado aqui, assim. Pô, pra que isso, cara? Não, não, é um negócio meu aqui. Tá bom. Acabou. Acabou, acabou. Vou mandar aqui pro Felipe. Que ele tá... Nem te falei, né? Ele tá se formando aqui agora em medicina. Aí ele viu o seu vídeo, viu o nosso vídeo no YouTube. Aí falou assim, pô, teu pai tem mó narigão, né? Sei lá o quê. Aí eu falei... Aí ele falou assim, pô, eu tô me formando agora em medicina e tal. Se quiser fazer uma permuta, né? Uma divulgação, né? Ele vai te dar uma rinoplastia e eu vou divulgar o trabalho dele. Rinoplastia pra mim? Rinoplastia pra diminuir o nariz um pouco. Que é... Peraí, o cara tá se formando e vai... Quer fazer uma operação em mim? É, pô, porque o cara tá se formando agora. Mas ele é bom. O moleque já estuda pra caramba. Você sabe se o cara é bom, cara? É meu amigo, pô. Quero estuda pra caramba. E tá ali? Você acha que é assim? Fazer uma operação de nariz assim? Fazer uma permuta com o cara? Mas você sabe quanto é que custa uma operação de nariz? Mas o que importa? Você acha que eu vou me meter em um hospital agora, cara? Não é hospital não, pai. O cara vai fazer na casa dele. Ele tá começando agora. Na casa dele! Ele vai fazer na casa dele. Porra, mas... Cara, faz você, então. O cara tá começando a... Faz você! Porra, tu é maluco, cara. Não, mas é... É doido, porra. Eu não quero saber, não, cara. E aí, como é que fica a minha situação, pai? Acabei de... Já prometi pra ele que ia divulgar. Matheus, faz você, então! Porra. Gente, olha só. Além de tudo, pra quem não sabe, meu pai é floriculteiro. Olha o carinho que ele trata a... Floriculteiro? Ah, o que que tem? Você não sabe o que é floriculteiro agora? Você vai ver que floriculteiro é quem cuida de flor, né? Ah, mas tu tá sendo leigo, é como, então? Floricultor. Tá fazendo mal a ideia pra planta, essa imbecilidade. Floricultor? Floricultor? É, floricultor. Fala, Jorginho. Tu é foda. Acabei de ver tua foto aqui. Tu tá em Bruxelas, né? Nem falou nada. Tu sabe que eu sempre quis ir pra Holanda. Próxima vez tu avisei que eu vou... O que foi? Bélgica. Ele tá na Bélgica. Bruxelas é capital da Bélgica. Bélgica? É. Ah, tá. Fala, danado. Tu tá na Bélgica, né? Porra, vai ter que trazer um chocolate bélgico pra mim, então. Não tem jeito. Bélgico? O que que foi, pai? Um chocolate bélgico. Errado. Traz dois, Jorginho. Traz dois, eu faço boda, né? É, não é Deus. Pai, tem como tu gravar uma dancinha que eu vou postar aqui no TikTok? Dancinha? É, que o pessoal fica postando dançando ali. Não. Não. Só, peraí. Aí tu só segura assim, deixa virado pra mim a câmera pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo. Tá. Pode botar, pode botar, pode botar com força. Pode botar. Pode botar com força. É isso, cara. É isso. Ficou bom? O que é isso? Tu vai postar isso mesmo? Vamos de novo, então. Vamos de novo, então. Tá legal, cara. Mas não tá ficando bom isso, não. Não dá. Não dá. Não dá, não dá não, pô. Pô, parece que tá passando mal, cara. Oi, Tia Rosa. Tu viu lá no Instagram que eu comprei um iFrey aqui pra casa, né? Postei lá ontem. Calma aí, rapidinho. Aí até a gente fritou carne ontem, porco. Tudo no iFrey, Tia. Não gostou nada de óleo. Calma aí, pai. Não é fai, não. Não, não, peraí, não. É air fry. Não é... Tia Rosinha, é air fry. Calma aí, pai. Tá vendo? O que a idade faz com a pessoa? Meu pai tá achando que é wi-fi. Fica falando wi-fi, wi-fi. Tia Rosinha, ele que tá maluco. É air fry. Galera, eu vou fingir que tô marcando um encontro com alguma menina aleatória que não é minha namorada. Isso na frente da minha mãe. Vamos ver se ela vai se meter ou falar alguma coisa. Eu acho que sim. Vamos ver. E aí, tudo bem? Vamos sim, vamos sim. Vamos marcar alguma coisa aí. Mas é aquilo, né? Tu sabe que eu namoro, né? Então teria que ser uma coisa mais discreta, assim. Algum lugar que tu saiba que tenha menos gente. Seja só nós dois. Alguma coisa assim. O que? Tu tá falando com quem? Tu tá marcando isso aí com alguém, é isso? Ah, mãe... Você tem no meu com a Giovana? Tô falando com a garota aqui, mãe. Não se mete disso, não. Por que tem a ver com isso? Mesmo assim, mesmo porque eu gosto da menina. Você tem no meu com a Giovana? Vai ficar marcando com mulherzinha na minha frente? Mas o que que tem... Caralho, Matheus, vou contar pra Giovana, hein? Eu fico me metendo no teu relacionamento, por acaso? Você fica se metendo no meu... Tô falando com a garota aqui, não tem nada a ver, não. Eu falo sério com você. Para com essa putaria que eu vou contar pra menina quando ela vier aqui hoje. Que isso, mãe? Ah, que isso, mãe? Que isso, mãe? Fala, Cezinha. Tranquilão? Não, enquanto isso, pode ficar tranquilo, cara. Porque eu ouço de tudo. Eu sou bem epilético, assim. Não tem nenhum tipo de almoça que eu não... Que é o quê? É o quê? Que é o quê, pai? Peraí, vai rapidinho. O que é que eu tô falando com o Cezinha aqui? Não, meu pai perturbando aqui. Cara, eu ouço de tudo. Meu pai também. Ele também é bem epilético. Ele tá falando aqui, perturbando aqui, mas ele é... É ecrético. É ecrético. Cara, até eu choro de rico esses vídeos. Se você gostou desse compilado, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal, é muito importante. Ajuda demais você se inscrever aqui. E não deixa de comentar o que você achou. Qual trollagem você acha que seria legal aqui pro canal. E que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no meu YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse vídeo. Foi você que ficou até o final e gosta das trollagens. Um abração. E quarta-feira, estamos de volta. Tchau, tchau.